Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas E neste vídeo eu vou estar falando sobre um aplicativo que está causando um desconforto na galera Por causa dos seus termos de uso E o app que eu estou falando é o FaceApp Aquele app que todo mundo pega ou tira uma foto ou seleciona uma foto da sua biblioteca de fotos E aí você pode se transformar ou em velho, ou em jovem, ou em homem ou mulher E aí o que acontece? Esse app está dando alguns problemas um pouco perigosos para a privacidade de dados dos usuários E aí é que vai entrar, que está tendo muitos processos em cima dele Muitos senadores, por exemplo, dos Estados Unidos já estão correndo atrás para denunciar o app E conseguir derrubar o app Se eu não me engano, a Anatel, mas eu vou estar colocando aqui na tela A agência que já está pedindo para o Google e a Apple retirarem esse app da loja Então está dando muitos problemas E aqui eu vou estar contando um pouco dos problemas que estão dando Então, o que está acontecendo basicamente é Quando você baixa o aplicativo, você tem que assinar os termos de uso Como qualquer outra coisa que você, por exemplo, se inscreve, baixa Por exemplo, eu vou tirar um empréstimo no banco Eu vou fazer uma conta no banco Eu tenho que aceitar os termos de uso No caso, não de uso, mas os termos É como se fosse um contrato, os termos de uso E aí o que acontece? Dentro desses termos de uso, eles estão com coisas que deixam nós usuários E pessoas do mundo inteiro, desde pessoas comuns até pessoas famosas Deixam as pessoas vulneráveis a ter os seus dados capturados por esse aplicativo E aí é onde mora o grande problema da situação Por quê? Eles dizem o quê? Eu vou até ler aqui para vocês, para vocês verem o tanto que é uma coisa nada a ver Então, o que acontece? Eu vou estar lendo aqui para vocês agora Para vocês verem o quanto é perigoso do que está escrito nesse app nos termos de uso Diz assim A companhia afirma que usa ferramentas de análise de terceiros para medir o tráfego e as tendências de uso Tá, muitas empresas hoje como Google, Facebook, Twitter, YouTube utilizam dessa ferramenta Bacana Só que daí ele fala aqui E que essas ferramentas coletam informações como páginas da web visitadas Então, por exemplo, eu fiz uma compra aqui de um negócio E aí eles têm acesso a isso agora Da compra que você fez, do que você fez no aplicativo da internet do celular E extensões ou outras informações que nos auxiliam a melhorar o serviço Agora me diz para que eles precisam melhorar o serviço Que é um negócio de fotografia Que você tira uma foto e você bota um filtro A ver com internet e páginas visitadas Me diz aí, o que tem a ver mesmo? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na internet E outra parte do texto fala O FaceApp, suas afiliadas ou provedores de serviços Podem transferir informações que coletamos sobre você Incluindo as informações pessoais Além das fronteiras do seu país Ou jurisdição para outros países Ou jurisdições ao redor do mundo Então, basicamente, ele pode pegar tudo que eles têm E colocando em vários países do mundo A sua informação E eles podendo usar a sua informação Também tem isso Mas eu não coloquei aqui no roteiro Mas eles também podem usar a sua foto Do que você fez A foto que você tirou Ou você usou da biblioteca E usar essa foto Para poder fazer campanhas No mundo inteiro E sem você poder falar um A Porque nos termos de uso está dizendo isso E aí, continuando aqui Se você estiver na União Europeia Ou em outras regiões com leis Que regem a coleta e uso de dados Que possam deferir da legislação Dos Estados Unidos Por favor É... É... Por favor Se bem que o EPR é russo Mas depois eu vou estar comentando sobre isso Vamos dizer, eles transferem para as Filipinas Que não tem proteção de dados E basicamente pronto Eles podem fazer o que eles quiserem Com a informação que eles coletaram E eles também coletam, por exemplo Qual celular você está usando E tudo mais O que tem dentro da parede Então é... Assim... É uma coisa muito perigosa Que a gente tem que tomar cuidado E que... O negócio que eu acabei de falar Sobre que a empresa é russa Então a gente... O nome da empresa se chama Wireless Lab E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente sabe que a Rússia Em proteção de dados Eles não tem muitos incidentes bons Quanto a isso Porque, enfim Ocorreu casos De que a Rússia Viu aquele negócio Por exemplo De eles acobertarem O caso do Edward Snowden Que tinha liberado vários documentos Secretos dos Estados Unidos E hoje o cara mora lá Na Rússia Então ele está sendo protegido Pelo governo russo Aí tem muita coisa Para ser suspeita Então como eu falei também No começo do vídeo Os senadores dos Estados Unidos Todo mundo Da área de TI Assim principalmente também Da área dos direitos humanos Estão correndo atrás Desse app Para poder processar o app Para o app realmente ser derrubado Porque derrubado E ele pelo menos perder Todas as informações que ele tem Porque depois de feito Um backup desses dados Que o aplicativo tem Acabou É muito fácil De eles poderem usar Então tem muitas empresas Já que estão correndo atrás disso Para poder barrar O uso desse aplicativo E aí o que acontece? É... Eu vou expor aqui Minha opinião Como eu fiz também No vídeo passado O que acontece? A gente tem que tomar Muito cuidado na internet Por quê? Na internet A gente está suscetível A um monte De... Mais crackers Né? Pessoas que roubam Suas informações Para usar em outro lugar Então o que se deve fazer É tomar muito cuidado Na internet Né? Tomar cuidado com e-mails Tomar cuidado com aplicativos Agora, né? E na internet Você nunca está 100% seguro É isso que a gente Tem que falar aqui Porque muitas pessoas Acham que estão 100% seguras Quando estão na internet E tudo Mas pode ser que não Pode ser que sim Né? A gente nunca tem 100% de nada De certeza nessa vida E aí E aí você tem que Tomar cuidado Com aplicativos Até porque também Isso foi uma escala global Downloads desse aplicativo Onde, por exemplo Famosos tiraram foto Entendeu? Então já dali O cara tirou O famoso tirou uma foto Por exemplo Por exemplo O Whindersson O Whindersson tirou uma foto E aí ele botou lá o filtro Então pronto A empresa já sabe dele Entendeu? Já sabe o nome dele Já sabe Já tem foto dele Já tem acesso Às páginas que ele já visitou Na web Então isso é um problema É perigoso Da gente mexer Ainda mais com a Rússia Que a Rússia Assim A Rússia é totalmente Contrária Às coisas do Ocidente Até Por ser um país Do Oriente Que é diferente As culturas e tudo Mas eles são Meio doidos Na cabeça Vamos ver O que vai acontecer O que vai se prosseguir Dessas Dessas negociações Do governo Tanto dos Estados Unidos Quanto do governo Do mundo inteiro O que eles vão fazer De acordo com esse aplicativo E o vídeo é esse Galera Espero que vocês tenham gostado Protejam suas informações Na internet Se tiverem gostado Clique aí no gostei Embaixo Ou só clicar aí No botãozinho Rapidinho Se inscreva no canal Também Clique em inscrever-se Depois clica no sininho Pra estar recebendo Todas as notificações Desse canal E também Compartilhe com seus amigos Falando Manda esse vídeo Pra o máximo De pessoas possível Que ainda está Utilizando esse aplicativo Porque esse aplicativo Provavelmente vai ser Barrado A Play Store Vão barrar esse aplicativo Com certeza Então avisa Pro máximo De pessoas Que você conhece De que esse app Está rolando dados De usuários E eles até falam Ah, nós não estamos roubando Não sei o que Não estamos armazenando Ninguém sabe Eles podem falar Que não estão fazendo isso Mas provavelmente Estão fazendo Então a gente tem Que tomar muito cuidado Com isso E aqui na tela Você vai estar vendo Vai estar passando Dois vídeos aqui O vídeo anterior Eu falei sobre A saída do Johnny Ive Da Apple E esse outro vídeo aqui É o vídeo Que eu fiz sobre Windows 11 Se vai ter ou não Como é que vai ser E tudo Então galera Até o próximo vídeo Fui